Aviso pra nocivar que seu mestre é muito fraco Vou lhe jogar no buraco daqui até de manhã Vou agradar fã por fã e canto com muito prazer Vou agradar fã por fã e canto com muito prazer Mas tudo eu vou entender Seu cabeça pique, eu faço o seu que eu faço Eu em beijão, mamboia Não vou pensar que semestre é viver de palhaçada Pelo meio das estradas, querendo passar no teste Esse meu nome diverte Eu não vou salvar Deus Por que não te devo nada? Fique de boca calada Será que me entendeu? Por que não te devo nada? Por que não te devo nada? Você andou boatando Quem vinha dá-me uma pisa Quem vai fazer não avisa Você foi me avisando E eu fui me preparando E eu fui me preparando Pelo de verdadeiro Eu fui me preparando Pelo de verdadeiro Como um leque boateiro Pode voltar do caminho E se veio dar-me sobrinho Vai me apanhar primeiro Não vou apanhar primeiro Não vou apanhar primeiro O meu povo O meu povo não se queixa Mas tudo pega no deixa Porque eu sou verdadeiro Que no parque do lanceiro Uma coisa eu te digo Porque no parque do lanceiro Uma coisa eu te digo Eu vou lhe dar um castigo Hoje no meio do povo Procuro um samba mais novo Que esse aí é muito antigo Olha essa rima perdida Eu escutei o seu grito Que motivou o mito Tu não tem prazer na vida E a tua língua comprida Ela hoje eu vou adorar E a tua língua comprida Ela hoje eu vou adorar Eu vou lhe arrepentar Vai chegar a madrugada Dois de uma pisacupada Pra tu me arrepentar Vai chegar a madrugada Vai chegar a madrugada Eu vou parar Pra eu cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Agora Nesse momento eu estava Te rasgando Te espora O que é teu tal guardado Eu vou dar de quatro horas Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Não foi eu quem surtei Foi você quem me insultou Você me chamando eu vou Pra dar canga pé no meio Esse besta de você vou empurrar na ladeira Vou passar de uma rasteira Com o dom que Deus me deu Mestre de samba foi eu na camisa pra ver Antônio Paulo, respeite teu pessoal Antônio Paulo, respeite teu pessoal A tradição é parar Então deixe de ser curado Se eu continuar cantando Você vai morrer no bar Eu não falo até ninguém Cheguei com muito respeito Cantando samba bem feito Vou levar no vai e vem Tu sabe que eu canto bem a pista do carnaval Tu sabe que eu canto bem a pista do carnaval Pra mim você é curado Dê um ano de inimigo E mexe frato em xerido Nossa festa leva Quebra-se o sol E mexe frato em xerido 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 E mexe frato em xerido